Jankenpo Animado apresenta A Raposa e o Castor Episódio de hoje, O Livro Da 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 Da-da-da-da Da 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 Não lê, não lê, não lê. No lê, não lê. No lê, não lê. Não lê. Ha, ha! Jankenpô animado apresenta a raposa e o castor, episódio de hoje, a joaninha. Jankenpô animado apresenta a raposa e o castor. Jankenpô animado apresenta a raposa e o castor. Jankenpô animado apresenta a raposa e o castor. Jankenpô animado apresenta a raposa e o castor, episódio de hoje, a coxinha. Jankenpô animado apresenta a raposa e o castor. Jankenpô animado apresenta a raposa e o castor. Jankenpô animado apresenta a raposa e o castor, episódio de hoje, o susto. Jam, 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 jam. Tchau, tchau. Tchau.